E olha, uma motocicleta foi recuperada na manhã de ontem pela equipe da Sessão de Investigações Gerais, a SIG, aqui de Três Lagoas. Essa motocicleta que você está acompanhando, você vai vendo aqui na telinha da TVC, ela foi recuperada horas após o furto, isso ali no bairro Carioca. De acordo com informações da polícia, esse furto aconteceu quando a vítima, uma mulher de 55 anos, ele acabou estacionando a sua motocicleta na rua, em frente ali à residência de uma das suas amigas, permaneceu alguns minutos no interior do imóvel, dentro da residência, e quando saiu, não encontrou mais a moto. Aí de posses de informações sobre o registro da ocorrência, uma equipe da SIG passou a realizar investigações para tentar localizar essa motocicleta e tentar identificar a autoria. A polícia ali possui várias câmeras de segurança, a polícia de posse dessas informações, dessas imagens de câmeras de segurança no local, realizou um trabalho de investigação e chegaram até um condomínio. Ao realizar a vistoria nesse local, os policiais localizaram essa motocicleta escondida próximo a um apartamento. A moto, avaliada em R$ 5 mil, foi apreendida e foi encaminhada à sede da SIG, onde após as formalidades ali, foi devolvida então à proprietária. E segundo a polícia, as investigações vão continuar para tentar localizar o autor do furto dessa motocicleta. Ou seja, se ele furtou essa motocicleta ali, provavelmente ele vem atuando e vem agindo na cidade de Três Lagoas também, em vários outros bairros. A gente traz várias informações sobre motocicletas furtadas aqui. Enfim, nessa ação, a polícia, por isso que eu falo que é importante o trabalho de investigação da SIG aqui, da cidade de Três Lagoas. Os policiais competentíssimos que prestam um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade conseguiram apurar as informações e de posse das imagens de câmeras de segurança da vizinhança ali, eles conseguiram então chegar até a casa onde essa motocicleta estava. Então, parabéns aqui. Quero já elencar o trabalho do delegado Cavanha aqui na cidade de Três Lagoas, que é o responsável pela SIG aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vários outros crimes também que estão sendo solucionados através das investigações que parte da SIG, uma equipe muito bacana que trabalha aqui em Três Lagoas para tentar solucionar esses crimes, essa roubalheira toda que está acontecendo aqui, a SIG está em cima, né? E logo, logo a gente vai ter mais detalhes sobre outras operações, inclusive hoje a SIG está realizando uma operação, amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre essa operação que está sendo realizada aqui na nossa região, tá bom? Então...